O programa destaca agora O resumo esportivo A Federação Mato Grossense de Futebol trabalhando para a liberação da Arena Pantanal e para que o Cuiabano e o Mato Grossense tenha grandes jogos do Brasileirão e até mesmo partidas envolvendo a seleção brasileira relacionada às eliminatórias para a Copa do Mundo João, o que temos de fato e de concreto para a liberação dessa nossa Arena Pantanal para termos esses grandes jogos aqui? 15 dias atrás tivemos com o secretário Robson ele nos autorizou a gente procurar parceiros o Eumult Lavinsky, do Luverdense, nos procurou como ele é um dos vice-presidentes estamos fazendo a parceria já contratamos os engenheiros do CREA para fazer o laudo da vigilância sanitária estamos pegando agora à tarde e se Deus quiser o resto está tudo pronto então já estamos praticamente com 90% dos laudos em dia e realmente esperamos trazer grandes jogos e o Luverdense já espera trazer no dia 16 de julho Luverdense e o Vasco da Gama já para a Arena e temos vários jogos agendados inclusive o jogo da seleção brasileira para as eliminatórias agora tudo depende seria contra a Bolívia isso da seleção brasileira? é, está se ventilando contra a Bolívia agora depende a gente terminar realmente o estádio tudo pronto como eu falei, certo? eu acho que até o final desse mês estamos com todos os laudos viria a comissão da CBF para fazer a vistoria realmente, viria o que eles nos colocaram em fevereiro estaria tudo em ordem eles marcariam o jogo da seleção brasileira o que seria grande coisa para o público matogrossense e o brasileiro presidente, qual o posicionamento por parte do Ministério Público em relação ao estádio, a nossa Arena Pantanal? o que ele quer realmente as catracas funcionando, já está funcionando nós vamos fazer para eles o circuito interno de televisão também já está funcionando e o painel vai estar funcionando então tudo que o Ministério Público está nos pedindo nós estamos realmente fazendo tudo dentro da lei para que não possamos ter nenhum empecilho e a resposta do Palácio Paguás por parte do governo matogrossense? não, como o Robson nos colocou na reunião colocou a gente à disposição que nós poderíamos fazer isso aí depois a gente vê como o governo vai nos compensar o que nós não podemos deixar é a praça nós também somos parceiros do governo o Robson tem sido muito coerente o Érico, o superintendente da Arena tem nos acompanhado, entendeu? ar frio inclusive uma propaganda de graça, viu Eduardo? está nos ajudando vai receber quando a gente puder fazer a gente fazendo jogos temos como pagar tudo isso aí liberar a Arena incluir o ar condicionado se Deus quiser a final do mês também já está tudo liberado os elevadores já estão todos prontos falta só pequenos detalhes que o próprio Ministério irá o Ministério Público irá conosco com o setor de engenharia para fazer a vistoria e se Deus quiser liberar definitivo o estádio para 42.400 pessoas algo mais presente? só pedir mais uma vez Roberto agora em pleno ar gente, aquelas emendas os deputados me falaram que mandaram já tivemos reunião com o Paulo Otaques com o Quileto e o Dutra até agora continua parado pelo amor de Deus estamos jogando jogos com portões fechados sub-19 que é a categoria de base está vendo o Cazu lá de Luverdente com 17 anos estamos perdendo vários craques e o campeonato sub-19 está indo e vem tempo sem briga nenhuma uma disciplina total e grandes jogos agora nos ajude mais uma vez como você foi um interlocutor nosso lá que o governo faça essas emendas que os deputados já me falaram que mandaram as emendas para o Dutrinha eu agora estava despachando com o Pedro gente, está tudo pronto CBF mandou o que precisava ser feito já estamos passando para a Prefeitura pequenos detalhes que nós estamos deixando esvaziar pelo meio das nossas mãos que não usamos para o Pai nós estamos deixando com o Pedro negativo que nós estamos deixando e o Bruno